Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Muito obrigada por mais um dia vocês estarem aqui comigo nesta caminhada. Hoje o dia está maravilhoso novamente, é uma felicidade tão grande porque de manhã estava tudo fechado o tempo, estava neblina e eu falei, ai meu Deus, hoje vai chover, mas tem que andar. Ah, daí deu meio-dia, uma hora e ele apareceu. Música Música E aí pessoal, já estamos aqui pertinho da figueira, nós andamos bem rápido agora, uma benção, estou suando, mas como ontem no caminho de volta eu peguei um friozinho, né, e como eu estava com a camiseta molhada, com a blusa molhada, ficou perigoso. Olha a bagunceira. Gente, eu só sei passar vergonha com essa minha irmã. Vocês viram o que eu passei no vídeo de ontem, né? Pois é, olha lá, querendo derrubar tudo. E aí, e hoje eu falei assim, não quer saber, eu vou com essa blusa, ela é mais fresquinha, mas deu para suar um pouquinho essa caminhada. Mas o sol daqui a pouco vai baixar e aí vem aquela friagemzinha, né? Hoje nós vamos até a figueira, porque a dondoca ali quer gastar dinheiro. E nós vamos parar no mercadinho ali, que ela tem que comprar, vai comprar bolacha de coco, bolo, focambole. É só para, é só para me irritar. Brincadeira, gente, ela vai comprar linha, olha lá, ela vai comprar linha para costurar as roupas do marido. Ai, ai, ai. Mas vamos, está chegando perto da figueira já. A figueira está ali, olha. E agora nós vamos cortar caminho, nós vamos por uma rua diferente para ir embora. porque ela precisa comprar uns negócios na lojinha e aproveita o caminho, né, gente? Aí nós vamos por fora agora, né, da Via Verde. Vamos compensar de ontem, né, que ontem nós andamos foi muito. Deu para dar umas dorzinhas na perna, sabe? Mas está uma bênção, gente. Eu acho que tudo nos tem um momento, né? Eu estou muito feliz e eu estou vendo, dessa vez, dessa vez eu estou vendo a diferença e as pessoas estão vendo essa diferença na minha vida, né? Deixa eu mostrar as vaquinhas para vocês. Aqui é um final de rua, ali é a Via Verde, e aqui é um finalzinho de rua, aonde fica... Olha o bezerrinho. Você é mais linda! E tem os coqueiros. É bom morar assim, mas eu não sei se eu ia conseguir morar, morar próximo aonde tem gado. Porque, meu, ali é um cheiro de esterco mesmo, né? Esterquinho fresco. Passar de noite sentindo cheiro assim, não sei se eu ia dar conta, não. Mas eu acho que o pessoal acostuma, né? Gente, olha para isso. Olha para isso. Incrível, né? Ah, tem uns mil mamão aqui. Aqui é algumas casas do bairro. Olha essa, peraí, deixa eu ver. O que é esse é o módulo? Meu, mas pensou? E é tão caro. Será que é? Deixa eu ver, vou levar umas para cá. Tem um monte de seca ali. Ali tem um monte? Meu Deus do céu. Enchei os bolsos. Dá aqui que eu ponho nos bolsos. Tem um monte, gente. Tem um monte, gente. Isso aqui é de colocar em bolo chique. Aqui é um lugar que está fechado, gente. Era um mercado e está fechado. Olha aí. Olha aí. Os seus bolsos. Nós já passamos no mercadinho. E agora nós estamos indo embora. Vamos voltar para o nosso caminho. E ir para casa agora. O pôr do sol está maravilhoso. Até chegar lá em cima do morro, ele já vai estar bem baixo. Então, mais um dia vencido. Está lá o sol. Cadê? Está aqui. O sol está indo dormir. Conseguimos chegar em segurança. Foi uma boa do andado. Ainda pudemos comprar algumas coisinhas no mercadinho ali na lojinha. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. E até amanhã. Olha aqui, pessoal. É esse cachorrinho que estava naquele dia fazendo a caminhada. Está vendo? Ele mora aqui. E ele foi lá embaixo fazer a caminhada dele. Está vendo? Tem agropecuária. E ali já é a rua. A rua onde eu moro. Está vendo? Mostrei ele hoje. Agora que eu lembrei. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo?